Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Disciplina no Bem Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus E transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção Observarás, surpreendido, como a vida é diferente Emmanuel Amigos de caminhada, lembremos-nos da importância da disciplina e do serviço no bem O trabalho representa para todos nós a sublime oportunidade de aprendizado e crescimento Ao nos candidatarmos ao serviço no bem A primeira palavra que precisa ser incorporada é a disciplina Que se expressa nos atos que são direcionados ao socorro, ao auxílio e à compreensão Os atos do trabalhador do bem necessitam exprimir em todos os momentos o significado da palavra amor A disciplina precisa estar presente na fala que deve expressar a bondade e a gratidão a Deus Entretanto, é necessário saber também calar ante as imperfeições do próximo Que não possam ser auxiliadas com a palavra amiga O silêncio do trabalhador do bem deve ainda expressar a sua paciência nos momentos de dificuldade E este silêncio deve conduzir-nos à busca interior do equilíbrio e da paz Disciplina ainda deverá ser expressa em pensamento O pensamento do trabalhador precisa ser direcionado para a consolidação do bem e a exaltação do belo As formas pensadas devem refletir os nobres sentimentos É preciso assim pensar no bem, construindo o amor e a harmonia O trabalho disciplinado no bem é possível a todo momento, sendo cooperação efetiva A disciplina precisa ainda estar presente nos sentimentos Que serão equilibrados e firmes no amor sustentados pela fé A disciplina é um sinal primeiro do compromisso com o trabalho Que é o caminho do crescimento de cada um Nos momentos mais conturbados Apresentai a disciplina que, aliada à fé e ao amor Conduzirá o trabalhador fiel ao cumprimento dos seus deveres E assim encontrará a paz e a alegria Mensagem do Espírito Eliel Extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 2 De autoria de Espíritos Diversos Paz e bem Està nãoа Quadra Esquester Bahia Paz e bem Poda Doce Alba Paz e bem